Oi! Eu sou o Gabriel Jordan, do Robo H, JTD, e no vídeo de hoje, nós vamos resenhar a coleção Colorama com Fini, que na verdade não veio dentro desse poste de Fini, esse poste de Fini eu comi. Essa é a nova coleção lançada pela Colorama, com os esmaltes da coleção de Fini, e tá super em alta, tá todo mundo falando, e tá todo mundo lançando o produto a respeito de Fini, né gente? Tá todo mundo numa loucura pela marca, e quando a Colorama lançou essa coleção, eu já fui correndo nas lojas comprar, pra trazer as minhas primeiras impressões, a Colorama é uma marca que eu não trago com muita frequência aqui no canal, mas fiquei um pouco surpreso, mas também nem tanto, com esse lançamento que é super inteligente de sair agora. Então, se você já quiser conferir as minhas primeiras impressões e as minhas opiniões a respeito da collab de Colorama com Fini, já vai deixando o like aí embaixo, se inscreve aqui no canal, e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo, e claro, continue assistindo! E bom, gente, como vocês sabem, nas minhas resenhas, independente de ver se é de make ou seja esmalte, eu sempre começo lendo a premissa, então, tô aqui com meu computador aberto pra descobrir tudo sobre essa coleção junto com vocês. A coleção Fini possui 10 cores incríveis e um cheirinho inesquecível. Cada esmalte é baseado na cor e aroma de alguma bala da Fini. A coleção fará com que você solte as suas cores com a confiança e qualidade que os produtos da Colorama possuem. É, gata, vou já falar sobre isso aí. Todos os esmaltes possuem longa duração, cor e brilho intenso, com cobertura uniforme, garantida pelo pincel de fácil, aplicação e com fórmula de secagem rápida. Pois bem, gente, deixa eu apresentar a coleção pra vocês. O primeiro esmalte da coleção é o Fini Me Patrocina, que é esse esmalte azul escuro, assim, num tom bem profundo, meio royal. Lindíssimo! O segundo tom é o Tá Chuvendo Fini, que é um azul bem vibrante, muitíssimo lindo também. O próximo é o tom Fini de milhões, que é esse rosinha aqui, que é clássico, gente, me lembro. Imediatamente, essa cor aqui das balas Fini. Sol em Fini, que por algum motivo na minha câmera não tá aparecendo tão amarelo quanto ele é na vida real, gente. Tom, última Fini do pacote. O roxinho é o Vem Vai Ter Fini, Não Divido Minha Fini. O laranjinha é o Foi Aqui Que Pediram Fini. O tom Beijinhos de Fini, imediatamente, me lembra também a marca. E por fim, o Avisa Que É Fini, que é esse tonzinho de verde mais escuro aqui. Antes de fazer os swatches, eu vou abrir pra ver se eles realmente têm cheirinho, gente. Todos eles vêm dizendo na embalagem que tem. É, gente, tem um cheirinho doce adicionado, bonzinho, mas assim, o cheiro forte vai ser de esmalte, né? Não tem como. Eu achei que ia ser mais docinho. Eu achei aquela linha A Calma Mente da Impala, que eu já resenhei aqui no canal também, que também era perfumadinha, mais forte. Mas definitivamente tem um cheirinho doce. E eu imagino também que todos eles vão ter o mesmo cheirinho. Deixa eu só confirmar. Tudo cheiro de esmalte com leve cheirinho doce. Algo com expectativas mais altas quanto ao cheiro, gente. Porque é um grande gimmick aqui dessa colação, né? Vou colar unhas enormes pra gente fazer essa pataquada aqui hoje. E vocês não perderem nenhum detalhe desses swatches e dessas minhas primeiras impressões. E, gente, cata só o tamanho das unhas que eu colei pra gente fazer os swatches dessas primeiras impressões. Tão enormes que eu vou fazer até uma mão por vez pra eu poder ter mobilidade aqui, gente. Mas, vamos fazer essa palhaçada? Que é bom que a gente já vê se esse pincel da Colorama é bom ou não de pintar. Vou falar aqui uma coisa pra vocês antes da gente começar a testar. Que eu, particularmente, não sou tão fã das fórmulas da Colorama. Apesar de viver comprando, porque eu acho os brilhos deles uma coisa assim mais linda. Mas vem que ação de pigmentação mesmo. Não são os meus favoritos. Mas é o que me prometeram hoje. Então vai que me surpreendem, né? Vou passar testando com vocês. O Finn me patrocina que, gente, tenho que dizer que é um dos meus favoritos da coleção de imediato. Só de ser azul eu já amo, né, gente? E eu acabei de falar a respeito da pigmentação pra, talvez, morder a língua desse vídeo, né? Porque essa aqui é a cobertura de uma única camada. Não achei que foi mal, não, viu? Gostei, assim, dessa primeira impressão. Próximo tom que eu vou querer usar é o azulzinho claro, né, gente? Que é o Tá Chuvendo Finn. E, gente, juro por Deus. Muito linda essa gota também, gente. Já quero fazer alguma new art usando esses dois esmaltes. Talvez a colorama tenha me feito calar a boca. Talvez. Olha, espero o final do vídeo. Vamos com a gíria mais tosca do mundo, gente. Fim de milhão. Tudo muito padrão, muito semelhante até agora à performance. A amarelo geralmente é o calcanhar de aqueles de muitas marcas, tá? Mas espero que não seja. Esse aqui é o Sol em Finn. E olha, gente, acho que esse aqui não vai ser o calcanhar de aqueles, não. Achei uma performance discretamente pior do que a dos outros três. Mas, gente, por ser amarelo, talvez pegue até três camadas. Que eu ainda passo aquele pano. Outras cores, como vocês sabem aqui no canal, que eu sempre repito, gente. Smalte bom pra mim é duas camadas e fechou. Amarelo é o abro das sessõezinhas. Vamos terminar essa mão com beijos de Finn, gente. Pigmentação excelente. Carinhas de quem mancham a unha natural. Esse esmalte aqui. Mas, lindíssimo. Olha só, gente. A unha é transparente e ele pigmentou de forma super uniforme. E bom, gente, o que vocês acharam pra uma primeira camada? Comentem aí. Até agora, eu achei satisfatório. Vou esperar essa primeira camadinha, dessa primeira metade da coleção, secar. E aí, eu volto pra gente fazer uma segunda camada, antes da loucura dessa mão aqui começar. Primeira camada seca. Bora fazer essa segunda camada rapidinho. E bom, gente. Esse aqui foi o resultado de duas camadas de cada esmalte nas unhas. Eu tenho que dizer que eu realmente tô muito, muito, muito impressionado. Na segunda camada, eu notei algo de diferente. No esmalte azul, não sei se vocês vão conseguir notar, que ele tem discretos brilhinhos pela fórmula. E nos outros tons, eu não percebi a mesma coisa. Foi só nesse tonzinho de azul. Olha, ele tem uns brilhinhos. Se você bem atenção, prestar. Vou esperar essas garras coloridas secarem. Inclusive, eu vou aproveitar e limpar já, né? Que eu tava limpando os cantinhos e vou limpando aqui na minha mão. É um truque que eu sempre faço. E depois que eu voltar, eu colo essas outras garras gigantes na outra mão pra gente tentar o restante da coleção. Que eu imagino que vai performar mais ou menos do mesmo jeito. Estamos de volta. Já estou com as outras unhas coladas. E, gente, pelo amor de Deus, como é que eu vou funcionar com essas unhas? Continuei só com as duas camadinhas mesmo dos outros esmaltes, tá certo? Gente, mas optei por finalizar com a top coat cobertura extra fosca da Impala, que é a minha base fosca favorita. Esse é o resultado de duas camadinhas de esmalte. Sendo bem sincero, em algumas cores funcionou super. Outras eu faria uma terceira camada, tá? Eu não tava totalmente certo, mas eu também não tava totalmente errado do meu pré-julgamento sobre essa colação. Mas, gente, super idade de usar duas camadas. Bom, vamos lá com o aviso que é sim. Que eu não tô mais nem conseguindo abrir os esmaltes que estão de uia, gente. Pelo amor de Deus. Olha a pintura dessa unha, gente. Pintar a mão direita e ainda com a unha desse tamanho. Que palhaçada, viu? Juro por Deus. Primeira camadinha de último e fim do pacote. Ai, que cagada, gente. Essa mão aqui vai ficar um lixo, viu? Sério. Não sei o que eu queria inventando uma unha desse tamanho, né? O laranja que eu tava super curioso foi aqui que pediram um fim. Vamos tentar não cagar essa unha. Que assim, né, gente? Eu sei que tem um tempo que eu não posto vídeos de unha, mas eu tenho que mostrar que eu ainda sei pintar a unha. Porque essas duas últimas aí, pelo amor de Deus. Verginho clarinho, não divido minha fim. Ai, peraí, gente. Me dá um minutinho. E por fim, o bem vai ter fim, gente. O último tom que falta, gente, começar a pintar as unhas. Bom, gente, primeira camada aqui. Vou expressar aqui, sacar, fazer a segunda camada. Também vou fosquear. E eu volto para dar as minhas opiniões a respeito dessa collab. E bom, gente, basicamente, esse aqui é o resultado dos swatches das minhas primeiras impressões da colação de colorama com o Fini. Bom, gente, sobre as minhas opiniões e as minhas primeiras impressões baseadas na premissa. Eu acho que com certeza eles conseguiram materializar o conceito da coleção nesses esmaltes. E realmente trouxeram cores que lembram esse universo Fini. Não necessariamente as balinhas como a descrição fala. Mas esse universo colorido, esse universo divertido de Fini. Eu achei as dez cores lindíssimas. Todas têm performances muito parecidas. Como eu falei para vocês, de diferente que eu encontrei nessa colação foi o esmalte. Tá chovendo Fini, que ele tem um discreto brilho, tá certo? Na primeira camada eu não tinha percebido, mas na segunda, como eu mostrei para vocês, eu saquei e já anotei. No produto final da unha não é algo tão perceptível, tá certo? Os que eu acho que melhor performaram foram o Fini Me Patrocina e o Beijo de Fini. São cores impecáveis, lindíssimas. Que construiram cor numa facilidade absurda e imensa. E as cores que talvez eu acho que performaram não pior, porque não chegou a ser ruim. Foram o amarelo, sol em Fini e o verde. Não divido minha Fini, o verdinho claro. Eles definitivamente não são esmaltes ruins, são esmaltes muito bons. Mas o amarelo e o verde tiveram uma performance bem semelhante no sentido de acabar transferindo um pouquinho menos opaco. Do que quando comparado com as outras cores da coleção. Eu optei por fosquear as minhas unhas para que vocês pudessem ver a taxa de cobertura de todos esses esmaltes com mais clareza. Mas agora o meu promete brilho intenso. E antes de eu aplicar a Top Coat, vocês conseguiram ver no material onde eu estava pintando as minhas unhas. E realmente tem um brilho bonito. Nada que se compare com a Top Coat, mas ainda sim um brilho bonito. Estou com a minha colinha aqui no computador, por isso que eu estou olhando para o lado. Promete ter uma cobertura uniforme garantida por um pincel de fácil aplicação. E isso eu concordo, sim. Fui refutado pela Calarama. E ofereceram sim uma cobertura uniforme. Prometeram secagem rápida que eu já discordo. Eu não achei tão rápida, para falar a verdade. Em vários momentos eu acabei dando uma borradinha nas laterais das minhas unhas. Culpa minha, né? Também esse planilho desse tamanho de unha. Nada que afetasse o produto final. Mas ainda assim não consideraria a secagem desses esmaltes rápida, tá certo? Uma das grandes. Se não, a maior premissa dessa atuação é o fato de ter o cheirinho de fine. E gente, sinceramente... É cheiro de esmalte. Eu classificaria esse cheiro como perceptível. O cheirinho é docinho. Mas o cheiro principal é de esmalte. Se você quiser comprar pelas cores, pela pigmentação que... Agora, né? Você já tem certeza que é boa depois desse vídeo. Mas vai comprar o esmalte para ficar cheirando o esmalte, né gente? Pelo amor de Deus. Não importa qual marca, não importa qual colação seja. Mas, no geral, a collab entre Colorama e Fine, tem ou não tem o meu abal? Gente, tem o meu abal. Eu, sinceramente, estou muito insatisfeito com o resultado que eu achei aqui nas minhas unhas de hoje. Vocês me acompanharam aqui. Vocês podem ter todas essas minhas observações aqui do finalzinho como embasamento para a minha aprovação. No mais, eu posso complementar dizendo que eu achei muitíssimo inteligente por parte da Colorama de usar a marca da Fini, que está tão em alta e também proporcionaria uma colação tão divertida. Inclusive, imaginava que era uma questão de tempo para que saísse uma colação de esmalte. Imagino que seja a mesma coisa para a maquiagem. Daqui a pouco, a gente vai estar resinhando maquiagem com a marca da Fini sendo licenciada em cima do produto. Então, assim, foi um timing excelente e a colação está de parabéns. E eu, definitivamente, vou voltar a usar algumas dessas cores quando eu quiser um esmalte colorido e tal. Se você gostou do vídeo de hoje, já vai deixando seu like aí embaixo. Se ainda não se inscreveu, se inscreve e ativa o sininho de notificações. Aqui no canal tem vídeo de unha, resinha de maquiagem, tutorial, vídeo sobre procedimento de beleza. Então, corre para assistir, que tem muito conteúdo interessante. Comenta aí embaixo tudo o que você achou para que a sua opinião também ajude as pessoas que estão assistindo esse vídeo e estão lendo os comentários aí embaixo. Se você ainda não me segue nas minhas redes sociais, eu sou o arroba garrojtrd no Instagram, Twitter e TikTok. Nas minhas redes tem vários conteúdos extra. No TikTok, eu posto vídeos curtinhos e no Instagram tem vários fotos-chutos maravilhosos. Corre lá para ver, tudo em arroba garrojtrd. Com tudo isso dito, eu acredito que nós já estamos chegando no finzinho do vídeo. Eu sou a Gabriel Jordan, muito obrigada por assistir e esse foi o vídeo de hoje. See you! E aí Tchau, tchau.